Música Presidente, missão cumprida? Missão cumprida, eu acho que o trabalho tende a continuar porque a geração de micro negócio é cada vez mais intensa O Estado Pará é um Estado que tem muito potencial para isso Foi demonstrado que a solução do desenvolvimento está no micro pequeno negócio E nas cooperativas que é muito importante, já tem muito potencial pela frente Presidente Hernandes Raiol, as cooperativas estão em festa no Estado do Pará com a nova posse, a nova diretoria? Sem dúvida, é a continuidade de um trabalho que começou aqui, como foi dito, nosso eterno presidente Fernandes Que aprendemos muito com ele, foi uma lição tremenda Avançamos no Estado e aproveitando as palavras do governador Agricultura Família é cooperativa, um agronegócio, cresceu muito com isso Mas nós temos certeza, como disse o Fernando aqui, o cooperativismo está crescendo sim Mas com o apoio do Sebrae, com essa nova gestão, com certeza cresceremos mais Festa para todos nós, vamos avançar Música Aqui comigo, Manuel Barros, empresário, hoje momento de festa para o setor produtivo Bom, eu acho que é um momento muito especial Porque, como o Sebastião falou, Rubinho falou, se trata de um time Um time bom que está saindo e um time mais motivado a fazer muito mais ainda pelo Pará E eu acredito muito que o micro empresário vai ser muito valorizado por essa gestão Momento de festa para o empresariado, para o SINFAC e para a FEComércio É um momento de festa que, nessa junção da Federação do Comércio Junto com o Sebrae, que ambos trabalham com micro e pequenas empresas E de acordo até com o novo governo também Que está empossando e que está abrindo as portas Para essa nova modalidade de pequenos Onde está a maioria dos empregos Isso é de fundamental importância, hoje, para o desenvolvimento Não só de Belém, como do estado do Pará Música Cássia, muito orgulho vestir a camisa dos colaboradores Ser promovida a uma funcionária de carreira Que vive na casa Que sabe a realidade do micro empresário no estado do Pará Sim, é uma grande honra E, ao mesmo tempo, muita responsabilidade Porque eu, junto com os meus amigos colaboradores Temos essa missão De fazer com que os nossos pequenos negócios Cresçam cada vez mais Contribuindo para um estado mais próspero Com geração de renda Então, o nosso objetivo é trabalhar com ética, transparência Agregando valor a tudo que a gente vem aprendendo nesses 11 anos de casa Sempre contando com o apoio dos meus colegas Que vai ser muito importante Vai ser uma gestão participativa Nós temos uma diretoria jovem Uma diretoria com garra Que quer fazer E quer fazer diferente O senhor acredita que é estratégico O governo do estado e Sebrae nessa parceria A partir de agora? Acredito O Sebrae tem uma marca nacional O Sebrae construiu essa marca Pela competência, pelo trabalho Pelas parcerias que conseguiu criar E aqui no estado do Pará Também, essa marca é muito forte Nós tivemos aí o pronunciamento Do doutor Fernando Yamada Dizendo que o Sebrae hoje está presente Nos 144 municípios do estado do Pará Levando a qualificação da mão de obra Levando a parceria com o setor produtivo Então eu fico muito feliz Porque vejo no novo governo Vejo na pessoa do Helder A determinação de fazer E fortalecer essa parceria Alessandro, Rubens Magno Novo diretor do Sebrae Pará Novo diretor superintendente Muito, muito ele vai trazer Para o Sebrae Com a experiência da DVB que ele teve? Com certeza É um momento de renovação É um novo governo Uma nova equipe de trabalho Ele com certeza Assim que fez um trabalho maravilhoso na DVB Não vai deixar Com certeza A desejar Vai fazer um trabalho maravilhoso No Sebrae Contribuindo Deixando tudo aquilo que ficou de bom Na DVB Com certeza ele vai levar para o Sebrae Ajudando todo o estado Presidente Momento de alegria Para a comunidade mineral Sem dúvida O motivo de alegria Para a comunidade mineral É para a sociedade paraense De ter um superintendente Como Rubens Magno Júnior A frente do Sebrae Para os próximos quatro anos Com toda a sua diretoria E o Sebastião Campos No Conselho Temos muita parceria Pela frente Para fazer o Sebrae Já vínhamos fazendo E tenho certeza Que vamos ampliar isso Em 100% Aqui comigo o novo presidente Do conselho deliberativo Do Sebrae No Pará O empresário Sebastião Campos Que anos atrás Presidiu o sindicato De lojas de material De construção Em seguida Foi empossado Como presidente Da federação Do comércio Do estado do Pará E agora Uma nova missão Para o Sebrae É isso? Verdade Verdade E o que a gente notava Como presidente do sindicato Era o grande volume De lojas De pequenos e micro empresários Que precisavam Dar continuidade Ao seu negócio E tinham dificuldade O Sebrae Na minha gestão Vai procurar exatamente Ver isso Fazer com que Esses empresários Sejam capacitados As suas empresas Se mantenham firmes Sejam formalizadas Tenham foco E a missão do Sebrae É essa É treinar E capacitar esses empresários Para que suas empresas Continuem crescendo E gerem emprego e renda Rubens Magno Empresário Diretor superintendente Para os próximos Quatro anos Da instituição Que defende O micro empresário O micro empreendedor Rubens Nova missão No Sebrae Nova missão No Sebrae Novos tempos Mas com o objetivo Igual De mudar a economia Desse país Alavancar negócios Fazer com que O micro e pequeno Empresário E empreendedor Tenha segurança De fazer negócio O objetivo do Sebrae É claro De ajudar Esse micro e pequeno E empreendedor Nós estamos aqui Para isso Para dar continuidade E aceleração Nesse processo E se fazer presente Fazer o Sebrae presente Nos 144 municípios do Pará Programa Gente Empreendedora Com Edmilson Muniz Um oferecimento Logos Matrículas abertas Do maternal Ao pré-vestibular Aspebe Benefícios Aqui sua vida É mais segura BW Souza Material De construção Quem economiza Realiza Com Edmilson Muniz